Amigos e amigas de Verilo, aqui é o deputado federal Zé Silva, manifesto meu apoio e reforço a parceria com esse grande amigo vereador Zezinho de Jamiro, 25640. O Zezinho já tem uma parceria forte com o meu mandato, o seu gabinete e o meu gabinete tem uma conexão direta em defesa de projetos para educação de qualidade, melhoria das estradas, sistema de abastecimento de água em comunidades rurais, recursos para infraestrutura, especialmente no município, nos povoados, melhoria e atendimento de qualidade na saúde e muitas políticas para a agricultura familiar, como é o caso que eu estive entregando um trator com implementos agrícolas. Então no dia 15 de novembro peço o seu voto para o vereador Zezinho de Jamiro, 25640 e vamos juntos. Amigos e amigas de Jamiro, 25640 e vamos juntos.